E aí, Sanky trazendo mais um vídeo pra vocês, bem galera, hoje vai ser um vídeo de carta nova, dessa vez eu tô no Yu-Gi-Oh! Organization, como sempre, o site de Yu-Gi-Oh! mais organizado que tem na internet E dessa vez, são duas promos do Value Book 20, né? E já já, mais tarde, eu vou trazer mais um outro vídeo pra vocês, que é do Arquetipo Novo, que vai lançar lá do nosso novo... Como posso falar? Nosso novo Destiny Soldiers, né? Digamos assim Como a que não é mais de boa desse tipo de coisa, enfim Cartas do Value Book 20 Promos, né? Quintet Magícia, que no caso é esse meninozinho fusão aqui, que vocês podem ver Nossa, suporte pra Dark Magícia! É, suporte pra Dark Magícia E vocês vão adorar esse vídeo, vocês já sabem que vão adorar esse vídeo Nível 12, Dark Spellcast é fusão Ou seja, ele é alvo pra Luri, né? Alvo pra Luri, então ele também é alvo pra coisa de Spellbook, tá? Importante isso Esse alvo pra Luri foi uma piada, se você não percebeu É, tem 4.500 de ataque, 4.500 de defesa Pois é, cara, ele tem um ataque muito forte Ele bate cabeça com aquele Bloys lá, Ultimate Dragon, sei lá Acho que ele é 4.500, né? Aquele Bloys lá Enfim, se não for, ele tem 4.500 Beleza? Mas a Utopia ainda passa por cima dele, né? Infelizmente Ok Precisa ser invocado por invocação fusão e não pode ser especial sumo de outras formas E o material você usa 5 Spellcast Igualzinho ao... 5 Hedges Dragon, né? Que você usa 5 dragões Isso é interessante pra casa Futuro e Fuso, né? Você enviar uma tonelada de Spellcast pro greve Interessante, ok É... Se essa carta for invocada por invocação fusão usando exatamente 5 Spellcast Com nome diferente Você pode destruir todas as cartas que seu oponente controla Uau! Uau! Ela destrói usando exatamente 5 Spellcast Com nome diferente Uau! É uma carta muito poderosa, muito forte Aí o segundo efeito é que não pode ser tributado Uau! Não leva caju! Ou... Usado como material de fusão Ele não pode ser destruído por efeito de cartas Mas pode ser destruído de batalha e pode voltar pro deck e pode ser alvo Uau! Mas ele não leva caju! Então, todos os problemas do Dark Magician foram resolvidos com essa carta Pois é, eu acho que vocês estão entendendo a piada desse vídeo Tipo, essa carta é ruim Vamos lá A próxima é Magic Last Fusion Normal Spellcard Que você não pode adicionar de nenhuma forma Porque não é uma carta de Dark Magician Então é triste Mas é uma carta fusão Ah... Você pode adicionar com o Spray Aeroplane Menos ruim, né? Você pode ativar um por turno E você pode fazer fusão de um monstro Spellcast E fusão do seu extra deck Banindo monstros que você controla Ou tendo no seu cemitério Essa é uma carta boa Por que que ela é uma carta boa? Nossa, Sam Você falou mal da fusão Por que que a Spell de fusão é boa e a fusão em si é horrível? Ah... A Spell de fusão é boa porque ela é genérica Tá ligado? E ela é adicionável Tipo, ela é genérica Você pode fazer qualquer Spellcast Tipo, qualquer Spellcast de fusão Banindo o bicho do grave É um Miracle Fusion Até certo ponto Tá ligado? Isso é muito bom É um Miracle Fusion adicionável Sempre é bom Então é uma carta boa E existem Spellcasts Eu sei que é um pouco difícil Tá ligado? Eu sei que é difícil acreditar nisso Pode soar uma bobagem Tá ligado? Acho que muitos de vocês podem Cara, o Sam tá falando besteira O Sam tá falando bobagem Mas existe outros decks de Spellcast Sem ser o Dark Magician Hum... Pois é, cara Pois é Então esses outros decks de Spellcast Vão se aproveitar melhor dessa carta Que isso é algo bem bacana O que entende Magician Ele é ruim pro metagame Você vai deixar isso bem claro Ele é fofinho Ele é fofinho Fofo É fofo É uma carta bonitinha É fofo Tá ligado? Ele é fofo Quando você desce ele usando exatamente 5 Spellcasts com nome diferente Que é algo bem complicado de se fazer Não, mas Sam Mas tipo, tem combos doidos Cara, eu não tô nem aí pra combo doido O importante é se a carta é relevante ou não Não, ela não é relevante porque é extremamente condicional O efeito dela De tipo, dar um excite no cara Tá ligado? Beleza Tu tá tipo, tá Tu tem que ter exatamente 5 e 10 Spell Beleza, senão é muito difícil Senão é muito difícil Tu pode dar pra Aeroplanet adicionar Spell Ok Beleza Mas a questão é Você precisa ter 5 Spellcasts no Grave E... Já pensando no próprio Dark Magician Por que essa carta Que tipo, vai vir Mancho, eu tenho certeza Que nem foi no vídeo Do meu último vídeo lá Do... Da carta Dark Magician, né Fusão lá Vamos falar Assangeu lixo, não sei o que Essa carta é muito boa Sendo que a carta é horrível Esse aqui é outro exemplo de carta horrível Que legal Por ser condicional Por ela não fazer nada Tipo Beleza, ela faz alguma coisa Ela é um excite quando desce Ótimo Ela é um excite quando desce Mas ela pode levar uma Strike Lembrando disso É... Os efeitos ainda não podem ser negados Lembrando disso, tá certo? Beleza, que não pode ser tributado Dentro de super efeito Mais um efeito Não pode ser negado E ainda pode ser alvo Lembrando disso Ainda pode ser alvo Essa carta leva Castel Tá ligado? Essa carta leva Castel Pra vocês verem Essa carta leva Castel Ela leva Borreload, meu irmão Ela leva Borreload Tá ligado? Então É complicado E... Voltando aqui pra linha de pensamento Ah... Você tá usando isso... Você provavelmente vai usar isso Dark Magician, né Porque, obviamente, você é um grande fã de Dark Magician Aí você vai perceber que o Dark Magician usa o quê? Usa o Dark Magician Usa o outro nível 7 lá O... Dark Loser Não sei lá o nome dele O nível 7, você sabe Usa o nível 3 E... Usa Minas em nível 6 E usa o Spellbook, né No caso, você tem exatamente 5 aí Pra você usar E todos eles precisam estar no Grave E você precisa comprar Essa spell de fusão Porque você não vai usar pra Aeroplane no seu Dark Magician Obviamente isso Você não vai usar Você pode até usar É fofinho, tá ligado? A carta que é tipo... Os bichos são Dark Você pode dar Lure, né? É Dark os bichos? Eu acho que são Dark, enfim Deve ser Dark, né? Eu tenho aqui? Eu tenho algum aqui? Não, eu tenho não Mas... Deve ser Dark os bichos Então... Eu tenho bem aqui, calma aí São Dark? São, são Dark Pelo menos o Scorpion é Dark Você pode dar Lure, é fofinho, tá ligado? Bacana Hum... Mas ainda assim Eu não acho que vale a pena Você usar isso no Dark Magician Deve ter milhões de outros decks melhores Pra você usar isso E não adianta você me falar Ah, mas Sam Essa carta é tipo É um Exciter quando desce, tá? O Exciter tá banido Beleza Mas... E tem Evil Match no jogo, né? Vou lembrar aí Evil Match é uma carta bem melhor E é menos condicional O problema é dessa carta Ela é muito condicional Só isso Ela é muito condicional Ah, mas Sam Mas tem Futurifusion Uma Futurifusion no jogo E... E a Futurifusion Pode simplesmente Levar um Tofão A Futurifusion A Futurifusion Pode levar tipo Qualquer coisa do jogo E ela vai sair do campo Sabe? A Futurifusion Pode dar 3 Pra você ter ideia Pode dar 3 Isso aqui não muda O fato dessa carta ser ruim Vou lembrar outra coisa Já falando do próprio Dark Magician São 5 Spell Kassers Você não tem 5 Spell Kassers E o que esses Spell Kassers Vão fazer no teu Grave? Eu vejo essa carta sendo mais útil É um deck de Spell Kassers Que gosta de enviar coisas pro Grave O Dark Magician não é isso O Dark Magician não quer enviar coisas pro Grave Ele quer ter um Dark Magician no Grave Vai ficar trazendo com a Trap Só isso Eu não consigo pensar em nenhum deck de Spell Kassers Bom aqui Que tipo, queira enviar coisas pro Grave Eu não sei se Alter Gate quer enviar coisas pro Grave Eu já li algumas cartas Mas eu acho que não Eles não tem nenhum Monster Board interessante Mas enfim Deve ter algum deck estranho Que se aproveite mais dessa carta Do que o próprio Dark Magician E pulando aqui o fato do Dark Magician Essa carta é no Valor Ebook 20 Essa carta vai demorar um pouquinho pra chegar a gente Eu tenho quase certeza Valor Ebook 20 vai ser lançado dia 23 É de Fevereiro No mês que vem No mês que vem é uma semana mais ou menos E a gente tem até o Valor Ebook 17 Que não chegou a carta ainda O 17 foi lançado A gente tem 17? Tem, tem o 17 O 16 A gente recebeu só o Topecaiser como promo Promo não né Carta 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 que você topar um ICS você ganha Que tipo foi lançado em 2015 A gente tá com 3 Mais ou menos 2 anos e pouco de atrasse E tem esse Stardust Assault Warrior Que eu nunca vi nem a cor desse bicho Tá ligado? Que ele tá lá no SG faz um tempão E até agora não lançou Aí vai pro 19 19 é a mesma coisa Tipo tem o Topeca O F0 novo E tem o Rede Rápido Que tá Mesma coisa até agora nada E foi lançado tipo Dia 27 Tipo parece que em 2016 Não teve nada né Enfim Aí agora você vai pro 20 Tem tipo umas 5 cartas É 5 cartas Tem 5 cartas pra gente receber ainda né E até agora nada Provavelmente eles vão vir juntos né Provavelmente Mas É assim É uma carta interessante Não me entra mal É interessante mas ela é ruim A spell é boa A spell é muito boa Eu gostei muito da spell Mas o bicho ia ser ruim Então é isso galera Eu queria agradecer A todos os que assistem o vídeo até agora Se possível dá aquele like maroto Porque ajuda demais A divulgação do vídeo e do canal Então é esse valeu Falou e até Até mais